de idade aqui no Brasil. E 75% dos diagnósticos são feitos somente após a primeira fratura, o que reflete o início insidioso da doença. O pico de massa óssea é a quantidade máxima de cálcio que a pessoa adquire no organismo. Então vai ser a maior densidade mineral óssea que ela adquire. Quanto maior for esse pico de massa óssea, maiores serão as reservas de cálcio para o envelhecimento da pessoa e menor vai ser a probabilidade para um desenvolvimento futuro de osteoporose. Relacionando o gênero com a osteoporose, nos homens, após atingir esse pico de massa óssea a partir dos 20 anos de idade, ele vai ocorrer uma diminuição lenta e progressiva da densidade mineral óssea, e sendo mais intenso após os 60 anos. Já nas mulheres, esse processo é mais intenso e está muito relacionado com a menopausa, justamente devido à deprivação estrogênica nesse período, que vai levar ao aumento da reabsorção óssea e, consequentemente, deixando elas como um grupo de risco para a osteoporose. A consolidação da densidade mineral óssea foi bem lembrada hoje na palestra pela manhã com a nutricionista. Ela vai se iniciar na infância e ela depende de fatores genéticos e ambientais. Dentre os ambientais, o mais importante seria a alimentação. Por isso, é muito importante, desde a infância, instituir uma dieta rica em cálcio para constituir essa densidade mineral óssea e também ter uma quantidade suficiente de vitamina D no organismo para fazer a absorção desse cálcio. Mulheres entre 15 e 50 anos, 16 e 50 anos de idade, têm que ter uma ingesta diária mínima de 100 miligramas por dia e mulheres acima de 50 anos de 1.200 miligramas. O diagnóstico da osteoporose é feito, basicamente, hoje, pelo exame de densitometria óssea. Ele avalia em três sítios a densidade mineral óssea do corpo e na coluna lombar de L1 e L4, no colo do fêmur e no fêmur total. E essa densitometria óssea, ela é padronizada em T-score e Z-score. O T-score, ele vai ser o número de desvios padrões da média de densitometria óssea de adultos jovens, de 20 a 40 anos. E, se ele tiver entre menos 1 e menos 2,5, vai indicar uma osteopenia. Se ele tiver abaixo de menos 2,5, indica uma osteoporose. Já o Z-score, ele é utilizado mais para avaliar causas secundárias de osteoporose. Se ele tiver abaixo de menos 2, aí o médico tem que investigar um hipertireoidismo descompensado, uma diabetes melliz tipo 1 que não está sendo tratada, por aí. Bom, além da densitometria óssea, nós temos que avaliar os fatores de risco para conduzir o raciocínio clínico da osteoporose. E, para isso, foi desenvolvido em 2008 o algoritmo de Frax. Ele integra todos esses fatores de risco e avalia o risco de fratura maior em 10 anos de cada paciente. Ele tem acesso universal, ele pode ser acessado através desse endereço desse site. E, a partir daí, tem vários idiomas, então ele tem acesso universal. Pode ser feito pelas unidades primárias de saúde. E ele avalia esses fatores de risco. Seriam o tabagismo, o uso de corticoide, artrite reumatoide, idade da paciente. E ele pode ser associado ou não à densitometria óssea. No Brasil, ele não é validado ainda. Bom, os nossos dados foram coletados no ambulatório de osteoporose, que foi instituído lá no Centro de Especialidades Médicas pelo Projeto Prevenção de Osteoporose em Mulheres Menopausadas na Rede Pública, coordenado pela professora Alexandra. O nosso público-alvo são essas mulheres na menopausa, que são encaminhadas pela rede primária de saúde até o ambulatório. Ele foi realizado... Lá no ambulatório tem uma equipe multidisciplinar, ela é composta por acadêmicos de medicina da UFMT, por médicos de diversas especialidades, como reumatologista, ortopedista, ginecologista e até pediatra. E tem residentes de medicina em família e comunidade. Além disso, tem a equipe de nutrição da FACIP, que é coordenada pela professora Aline, que deu palestra hoje para a gente. E eles fazem a avaliação nutricional desses pacientes. A cada semana, nós atendemos seis primeiras consultas e seis retornos. Na primeira consulta, a gente faz um questionário básico, baseado no FRAX, com os fatores de risco. E a gente encaminha para exames laboratoriais e de imagem, entre eles a densitometria óssea, e também faz a avaliação nutricional com as nutricionistas da FACIP. Os retornos, eles são agendados em 45 dias, e lá a gente faz a interpretação dos exames e institui um tratamento individualizado. A gente conta hoje com alendronato sódico e risendronato sódico, no caso de pacientes que tenham osteoporose. Em caso de insuficiência de vitamina D, nós instituímos o ADERA D3, e o carbonato de cálcio e vitamina D, em caso de ingesta diária insuficiente. E todos esses medicamentos e os exames, eles são gratuitos, são feitos em parceria com o Laboratório Santa Mônica e a Clínica São Camilo. No segmento, ele é individualizado para cada caso. Se a paciente tem uma ingesta diária de... se ela tem uma quantidade insuficiente de vitamina D, a gente institui o ADERA D3 e faz o retorno em 8 semanas, e a partir daí fazemos o segmento. Se ela tem osteoporose, mas não tem nenhum fator agravante, a gente institui a partir de um ano, e por aí a gente vai acompanhando. Aumenta ou diminuição da densidade mineralosa delas. Os resultados parciais que a gente teve até agora foram de pacientes que já retornaram, e elas foram atendidas de março a agosto desse ano. E a gente conseguiu um N de 30 pacientes que retornaram, e todas elas assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, autorizando a utilização dos dados no projeto. Os resultados foram... a idade das pacientes variou de... aqui não está aparecendo. A média da idade dos pacientes foi de 59 anos, o IMC delas foi de 15,2 a 42,2, tendo a média de 29. E o IMC é um fator de risco para osteoporose. Outros fatores avaliados. A fratura prévia por fragilidade, 10% das pacientes possuíam. História familiar de fratura de quadril, 3%. Tabagismo, 6,6%. Uso de corticoide, 3,3%. E causas secundárias, 26,6%. Nenhuma delas consumiam álcool. Na avaliação da vitamina D sérica, a gente pode ver que 40% dos nossos pacientes não tinham uma quantidade suficiente de vitamina D no sangue, e nessas pacientes foi instituído o Adera D3. Além disso, teve resultados da densitometria óssea, avaliando o score Z. No score Z, quase um quarto da nossa parcela não tinha osteoporose já no momento do diagnóstico, e 36% delas apresentavam osteopenia, sendo mais de 50% da nossa amostra. Então, nessas pacientes, a gente instituiu o alendronato de sódio e o carbonato de sódio para a manutenção da densidade mineral óssea. Além disso, tivemos a avaliação da ingesta de cálcio. 80% dos nossos pacientes não tinham uma ingesta adequada por dia só com a dieta. Então, nessas pacientes, a gente teve que fazer também a instituição do carbonato de cálcio associado à vitamina D para melhor. E o Frax, que avalia o risco de fratura em 10 anos, o ponto de corte dele é de 6%. A gente teve 50% da nossa amostra com risco maior de 6% para fraturas em 10 anos. Concluindo, os resultados que a gente teve é de uma amostra só de 30 pacientes, então, a gente não pôde fazer um estudo comparativo de dados. Mas a gente, como futuros profissionais da saúde, e reconhecendo que o nosso país carece de recursos financeiros nesse setor, ao atingirmos uma amostra de 30 pacientes, vamos fazer um estudo comparativo e o cruzamento de dados entre elas para tentar validar o algoritmo de Frax aqui na nossa região. Tendo em vista que muitas pacientes são subdiagnosticadas e só reconhecem que tem osteoporose quando já sofrem alguma fratura, porque o exame de densitometria óssea, o único como diagnóstico, é muito oneroso para o nosso sistema. Então, validando o Frax aqui, muitos casos deixariam de ser subdiagnosticados e evitarem comorbidades futuras. Obrigada. Nós gostaríamos de agradecer e parabenizar a acadêmica Letícia pela contribuição. E alguém deseja fazer alguma pergunta para ela? Alguma pergunta? Não? Então, mais uma vez, parabéns. Obrigada pela contribuição, Letícia. Obrigada. Aproveitando também para parabenizar a professora Alexandra pelo trabalho. O próximo a apresentar é o acadêmico Felipe Pereira Lemos Costa. Oi, oi. Obrigado. Boa tarde. Como já foi apresentado, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Pereira Lemos Costa. Sou acadêmico de medicina da UFMT. Trabalhei este último ano como voluntariado de iniciação científica sob a orientação da professora Eveline Queiroz. Nosso trabalho é intitulado Influência da Botrosferana, Beta 1,3,1,6, Deglucana, sobre o perfil metabólico de ratos obesos induzido por dieta hipercalórica. Esse trabalho foi desenvolvido na Unidade de Pesquisa Experimental, o PECS, e é vinculado ao FMT, e eu vou apresentar para vocês alguns resultados e conclusões em relação ao nosso trabalho. Bem, a obesidade, ela é uma doença endócrino-metabólica, considerada crônica, e caracterizada por um acúmulo de tecido adiposo em relação à massa magra. Segundo dados da ABESO e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em 2015, cerca de 600 milhões de pessoas no mundo estavam obesas, e desse valor, 30 milhões só no Brasil. Se fossem somados todos os sobrepesos, tínhamos 1,9 bilhão de pessoas no mundo e 95 milhões de pessoas no Brasil. É um dado alarmante e mostra a seriedade do problema. A obesidade, ela gera um excesso de tecido adiposo que leva a uma resistência periférica à insulina. Isso faz com que os níveis céricos de glicose aumentem, levando as células beta-pancreáticas a produzirem mais insulina, para compensar essa baixa sensibilidade ao hormônio, e isso faz com que um quadro de hiperinsulinemia se instale, contribuindo para o desenvolvimento de esteratose hepática e de dislipidemia. As beta-glucanas, por sua vez, são polissacarídeos lineares, compostos por unidades de glicose, unidas por ligações do tipo beta-1,3 e ramificações do tipo beta-1,6 ou beta-1,4, sendo que a sua estrutura molecular se reflete na sua propriedade de solubilidade em água. Essas substâncias podem ser produzidas por alguns micro-organismos, como bactérias e fungos, e também encontradas em alguns alimentos, como aveia, trigo, cevada e também no milho. A botriosferana é um tipo de beta-glucana. Ela é uma beta-1,3,1,6 de glucana, produzida pelo fungo botriosfera rodina. E alguns estudos anteriores mostraram que ela tem uma atividade antimutagênica, hipoglicemiante e hipocolesterolêmica. Além de um outro estudo mostrar uma ação antiproliferativa e pró-optótica nas células do câncer de mama. Contudo, ainda são escassos os estudos envolvendo a botriosferana. São necessários mais experimentos para melhor compreender o seu mecanismo de ação e as suas atividades biológicas. Dito isso, o objetivo do nosso trabalho foi analisar os efeitos da botriosferana sobre a resistência à insulina, a intolerância à glicose, a dislipidemia e a esteatose apática, presentes na obesidade induzida para a dieta hipercalórica nos ratos. Além de avaliar o efeito da botriosferana sobre a via de sinalização da insulina. No nosso trabalho, nós utilizamos ratos Wister, machos, adultos com 30 dias de idade, divididos em três grupos. Um grupo controle, um grupo dieta e um grupo dieta mais botriosferana. No início do experimento, nós demos para o grupo controle uma ração padrão para roedores e água, normal, sendo que os grupos dieta e dieta mais botriosferana recebeu uma ração hiperlipídica e água com sacarose, justamente para induzir a obesidade nesses dois grupos. Na sexta semana de experimento, nós começamos o tratamento com a botriosferana para o grupo dieta mais botriosferana, na dose de 12 miligramas por quilo de rato por dia, uma única vez ao dia via gavagem. Sendo que os grupos controle e dieta receberam água destilada, também via gavagem, para que todos os animais passassem pelo mesmo estresse de tratamento e isso não influenciasse no nosso resultado. Na oitava semana, nós encerramos o tratamento com a botriosferana, fizemos algumas análises bioquímicas, como também o teste de tolerância à glicose, eutanasiamos os ratos, fizemos a caracterização da obesidade, pesando as gorduras peripedidimal, retoperitonial, visceral, fazendo, então, o índice de adiposidade, pesamos também o músculo sólido e alguns outros tecidos, como o fígado, o baço, o pâncreas, as rins, adrenais, fizemos também a avaliação do consumo de ração e de água por todos os animais, fizemos a avaliação da expressão proteica para as proteínas GLUT4, a MPK e o receptor de insulina, no tecido adiposo, sendo isso avaliado pela técnica de Western Blot. Todas as análises estatísticas foram realizadas pelo teste ANOVA de uma via. Resultados. Bem, no início da sexta semana, quando a gente começou o tratamento com a botriosferana, nós não conseguimos notar diferença no peso corporal inicial dos ratos. Entretanto, o tratamento com a botriosferana conseguiu alterar esses valores, sendo que o peso corporal final dos ratos do grupo dieta mais botriosferana foi menor do que no grupo dieta. O ganho de peso do grupo dieta estava maior em relação ao grupo controle, sendo que o tratamento com a botriosferana diminuiu esses valores, se aproximando aos do grupo controle e sendo expressivamente menor do que no grupo dieta. As gorduras retoperitonial, peripedidimal e visceral estavam, de fato, presentes em maior quantidade no grupo dieta, o que contribuiu para a caracterização da obesidade. E o tratamento com a botriosferana conseguiu diminuir significativamente a quantidade de gordura peripedidimal do seu grupo. A gordura visceral do grupo dieta mais botriosferana teve um valor intermediário entre os demais grupos, não diferindo estatisticamente. Os músculos sól e EDL não diferiram estatisticamente entre os grupos, o que também contribuiu para a caracterização da obesidade, visto que essa se dá por um acúmulo de tecido de pôs em relação à massa magra. Fazendo uma análise das medidas de ração e de água da sexta à oitava semana, o período que a gente tratou com a botriosferana, observa-se que o grupo controle teve um maior consumo em relação aos demais grupos. E o tratamento com a botriosferana conseguiu diminuir esses valores no seu grupo, em relação ao grupo dieta. Ainda, o consumo médio em calorias, a quantidade ingerida em calorias pelos animais, mostrou-se igual estatisticamente entre os grupos controle e dieta. Sendo que o tratamento com a botriosferana conseguiu diminuir esse valor. Ou seja, a ingestão de botriosferana leva a uma redução na ingestão calórica dos animais. No teste de tolerância à glicose, nós aplicamos uma sobrecarga de glicose nos animais e medimos a glicemia em vários tempos. Mostrando que o grupo dieta teve uma intolerância à glicose comparada ao grupo controle. E o tratamento com a botriosferana conseguiu melhorar esses parâmetros. sendo que aumentou expressivamente a tolerância à glicose no seu grupo, com uma área sobre a curva menor do que no grupo dieta. Nas dosagens bioquímicas, nós vemos que a glicemia, o LDL-colesterol e o colesterol total não diferiam estatisticamente entre os grupos. Entretanto, os triglicerídeos, o VLDL-colesterol, do grupo dieta, estavam aumentados em relação ao grupo controle. E o tratamento com a botriosferana conseguiu diminuir esses valores, sendo similares ao do grupo controle. Ainda, em relação ao HDL-colesterol, nós vemos que o grupo dieta tinha valores menores em comparação ao grupo controle. E a ingestão de botriosferana conseguiu aumentar esses parâmetros. Analisando esses gráficos, nós vemos que a botriosferana tem uma influência no perfil lipídico dos animais. O glicogênio hepático dos grupos dieta e do grupo dieta mais botriosferana estavam, de fato, aumentados em relação ao grupo controle, mostrando que a dieta hipercalórica, rica em lipídios e carboidratos, contribuiu para o aumento nos estoques de glicogênio no fígado. Ainda, nós conseguimos observar que o grupo dieta mais botriosferana teve um aumento em cerca de 30% no glicogênio, comparado ao grupo dieta, mostrando que a botriosferana também tem uma influência na glicogênese hepática. Bem, na avaliação hepática, nós vemos que o peso absoluto do fígado do grupo dieta estava tendendo a ser maior no grupo dieta comparado ao grupo controle, porém, não pegamos diferença estatística. E a ingestão de botriosferana conseguiu diminuir esses valores comparado ao grupo dieta. Analisando os lipídios totais hepáticos, nós vemos que o grupo dieta teve uma maior quantidade em relação ao grupo controle e a botriosferana conseguiu diminuir esses valores. Em relação aos triglicerídeos e ao colesterol total hepático, nós vemos que o grupo dieta tinha valores maiores em relação ao grupo controle. E a botriosferana também mostrou uma tendência a ser menor no seu grupo, porém, ainda não pegamos diferença estatística. Na expressão proteica do glúteo 4 e do receptor de insulina, nós não tivemos diferença estatística entre os grupos. Entretanto, a MPK fosforilada pela MPK total mostrou-se maior nos grupos dieta e dieta mais botriosferana, sendo que essa tem um efeito na ativação da MPK. Concluindo, nós podemos falar que o modelo de obesidade proposto foi eficaz, visto que os animais tratados com uma dieta hiperlipídea tiveram um aumento no índice de atiposidade e no peso das gorduras. E o tratamento com a botriosferana, ela conseguiu reduzir o peso corporal dos animais. Também diminuiu o ganho de peso, reduziu o acúmulo de gordura, melhorou a tolerância à glicose, corrigiu a dislipidemia presente nos animais, além de diminuir o acúmulo de gordura hepática e aumentar a ativação da MPK no tecido adiposo, mostrando-se uma potencial substância para o tratamento da obesidade, da dislipidemia e da estiatose hepática. Contudo, ainda são necessários mais alguns experimentos para corroborar esses resultados, como, por exemplo, a análise histológica do fígado, que será feita, nós tivemos alguns atrasos no nosso cronograma, mas faremos essa análise. Essas são as minhas referências do trabalho. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós gostaríamos de agradecer e parabenizar o acadêmico Felipe, também a professora Eveline, e agora abriremos para perguntas. Sim? Na verdade, essa substância ainda não é muito bem conhecida. Esse trabalho foi realizado inicialmente na Universidade Estadual de Londrina, inclusive a botiosfera, o fungo, ele é encontrado nos arredores da cidade e os estudos ainda são escassos, ainda não são conclusivos com os animais. A gente não conseguiu ainda tratar em seres humanos. exato. Sim? Professor Alexandre? Não entendi, professor. Vocês fizeram análise de toxicológico? Não, ainda... Na verdade, esses resultados foram ainda... não foram tão abrangentes. Nós decidimos... nós decidimos restringir alguns resultados, porém, a gente fez a análise toxicológica dos animais. Na verdade, o nosso grupo, ele é bem amplo, nós dividimos as atividades, e alguém ficou responsável pela análise toxicológica. Eu realmente não sei, sinceramente, me perdão, eu não sei quais foram os resultados, mas já foi feito antes. tecnicamente, como é que vocês inseriram essa diminuição de gordura disperal, como é que vocês fizeram isso na prática? Muito boa a pergunta. Eu vou explicar a pergunta para vocês. De acordo com esse trabalho de luz e voto, de nascimento, mostrou que tem uma ração hiperlipídica que induz a obesidade. esse trabalho já foi publicado e mostrou que essa essa ração hiperlipídica induz a obesidade. Nós decidimos colocar em prática esse trabalho e vimos que no grupo dieta só um instante no grupo dieta teve valores maiores em relação ao grupo controle. Dito Você não entendeu a minha pergunta. Não. Eu queria entender como é que vocês inseriram que houve uma diminuição da gordura visceral. Como que vocês chegaram? Se fosse uma gordura, a gente teria uma linda dança, a gente teria um controle. Como que a gente inserir essa gordura? Se fosse a linda um homem, um homem, eu sou linda dança, mas como é que você chegar a isso? A linha de raça foi diminuída essa gordura visceral, sem ver a sua vida, foi depois que você sacrificada, a gente pesada, a gente entendeu sim. Na verdade, a gordura visceral, ela não teve diferença estatística no tratamento com a botoxenana. Ela teve um valor intermediário. Mas como que você chegou a esse dado que você não teve essa diferença ou como que você chegou a esse dado que foi muito ou como é que aferiram esse... Ah, como a gente fez o procedimento, nós retiramos a gordura visceral dos animais e pesamos. e através de um programa de análise estatística, nós colocamos o peso dos animais, fizemos a média do grupo e comparamos as médias. Na comparação das médias não teve diferença, mas teve um valor intermediário. Agora entendi a pergunta, senhora. Desculpa. Em relação à situação da alimentação sim? Que aí você mostra que há um efeito benéfico do composto aí. Se você avaliar só o animal obeso, que é o gráfico vermelho aí, você vê que o obeso por si só, ele já tem uma ativação também. E aí como que você explicaria esse aumento? Seria uma ativação ainda mais comparado com o animal obeso? Na verdade, eu não coloquei aqui, mas teve um gráfico mostrando que a AMPK total dos grupos foi menor no grupo dieta e no grupo dieta mais botrosferana comparado com o grupo controle. O grupo controle tinha uma maior quantidade de AMPK, porém ativou menos. O tratamento com a botrosferana conseguiu aumentar ainda mais a ativação da AMPK, mostrando-se eficaz para a redução da glicose, da glicose glicêmica, cérica. fazendo um caso aumentando a transcrição de glute 4 para a membrana, fazendo com que haja essa translocação da glicose extracelular para intracelular. Isso. Na verdade, tem uma maior oferta de glicose, eles têm que compensar isso, fazendo que tenha uma via auxiliar, para que tenha maior translocação do glute 4 para tirar esse excesso de glicose presente no meio extracelular. E a botrosferana, na verdade, ela teve uma ingestão menor de alimento, comparado tanto com o grupo dieta como com o grupo controle. Ou seja, ela ingeriu menos calorias, ingeriu menos ração e teve uma maior ativação na MPK. Ou seja, está sendo benéfico essa ativação da MPK. Mais alguma pergunta? Obrigado. O próximo trabalho será apresentado pelo acadêmico Frederico Vieira Mota. Aplausos Boa tarde. Eu sou Frederico, acadêmico de medicina do sexto semestre da UFMT. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos os professores presentes e todos os acadêmicos. Bom, hoje eu vim apresentar o projeto de extensão no qual eu sou bolsista, o De Olho no Futuro, que tem como colaboradores o meu colega de turma William Renato, a professora Fabiola, e tem como os coordenadores o professor Douglas Yanai, o professor Ricardo e o professor Mário. Bom, basicamente, todos nós conhecemos a importante função da visão do nosso cotidiano. Ela vai interferir em todas as nossas atividades cotidianas, basicamente. Ela vai interferir diretamente ou indiretamente nas diversas funções que a gente vai desempenhar no dia a dia. Então, ela vai ser resultado também da modulação de diversas estruturas, tanto oculares como extra-oculares. a sociedade brasileira de oftalmologia ela estima que 20% dos alunos em idade escolar vão ter algum distúrbio oftalmológico e, especificamente, o grupo dos primeiros anos escolares, 12% deles vão ter alguma alteração da refração que vão ser indicativo de correção óptica, que seria o uso de óculos. Identificando, então, essa demanda, surgiu, então, o nosso projeto. Bom, nós tínhamos, então, como os principais objetivos do nosso projeto, sintetizando, nós queríamos avaliar todas as crianças matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental da rede pública de ensino de SINOP, compreendendo 24 escolas, também, detectar e corrigir qualquer anormalidade ou patologia detectada e também fazer o acompanhamento e correção óptica quando identificada a necessidade. Opa! Então, identificada essa necessidade do projeto, passamos, então, para a metodologia, que foi, primeiramente, tivemos a participação de alunos do Instituto de Ciência da Saúde, do curso de farmácia, enfermagem e medicina, principalmente. Então, nós dividimos a equipe em subgrupos. Primeiramente, realizamos testes, testes não, realizamos treinamentos oferecidos pelos oftalmologistas do projeto, que foram testes, foram passados todos os procedimentos dos testes de acuidade visual. No nosso treinamento, nós utilizamos o teste de Snellen. aqui nós temos a tabela de Snellen, que foi nos passado, ensinado a metodologia para realizar a mediacuidade visual das crianças. Esse foi um treinamento prévio realizado. Bom, após esse treinamento prévio, então, passamos para a primeira etapa do projeto, que seria a treinamento de crianças nas escolas. Primeiramente, essa triagem foi realizada pelos acadêmicos da UFMT, supervisionada pelos professores. Ambos participaram, então, anteriormente do treinamento com os oftalmologistas, como eu já disse. Bom, as triagens foram feitas, então, nessas 24 escolas. Elas, aqui como vocês veem na imagem, alguns acadêmicos realizando o teste de Snellen com os alunos, medindo a acuidade visual. Durante essa etapa, nós fizemos orientações para os professores sobre a importância de acompanhamento oftalmológico, dos cuidados, identificação de qualquer normalidade visual na criança. Nesse momento, então, com os testes de Snellen, nós podemos, então, identificar a baixa acuidade visual. Os alunos que notamos a baixa acuidade visual segundo o teste foram encaminhados para a segunda etapa do projeto. Os alunos também que tinham alguma queixa associada à visão, como, por exemplo, lacrimejamento, dor, vermelhidão, e até mesmo cefaleias, também foram encaminhados para a segunda etapa do projeto. Nós, então, orientamos as professoras a passar para os pais a importância de comparecerem na segunda etapa do projeto, como funcionaria, e foram enviados também aviso por escrito aos pais, para que eles estivessem cientes dos horários, datas, da segunda etapa do projeto. Bom, na segunda etapa. A nossa segunda etapa foi realizada no Hospital Dois Pinheiros e na Casa da Amizade, localizadas na Avenida dos Tarumãs. No dia dessa ação, foram realizadas diversas atividades, como, por exemplo, as crianças tiveram atividades recreativas, como exibição de filmes, brincadeira, distribuição de lanches. Para os pais, adotamos algumas atividades de promoção de saúde. Tivemos teste de glicemia, aferição de pressão, tivemos medida de cintura e quadril durante esse dia. Para os pais. Ok. Dando procedimento, ainda na segunda etapa, as crianças que foram encaminhadas puderam, então, passar por uma nova avaliação no teste de Snellen, uma nova triagem para confirmar, então, a baixa acuidade visual. E, nesse momento, não somente as crianças que foram encaminhadas, as crianças que faltaram nas escolas em todos os dias que foram feitas as triagens também puderam ir. Foram mandados bilhetes para comparecerem e fazer a triagem no dia da ação. Tivemos essa possibilidade também. que foram feitas as consultas oftalmológicas nas crianças que foi confirmada essa baixa acuidade visual no dia. Nas consultas, foram feitas orientações aos pais, foram feitas também prescrições, quando necessários, tanto de lentes corretivas, quanto também de colírios, foram necessários, foram prescritos. Então, as crianças que tiveram essas prescrições puderam, então, retirar, no dia, os colírios gratuitamente e, as que tiveram a prescrição das lentes já puderam escolher a armação e fazer o pedido. Aqui, nessas imagens, como vocês podem ver, temos uma criança com a mãe provando seu óculos e escolhendo o modelo da armação. Os colírios, todos os óculos foram oferecidos por uma parceria da UFMT, Hospital Dois Pinheiros e Casa da Amizade. Bom, após o prazo para a fabricação dos óculos, os membros do projeto foram até as escolas e entregaram os óculos para os pais e alunos. Aqui nós podemos ver em uma das escolas a entrega dos óculos para as crianças. está acabando a pilha, eu acho. Ok. No nosso projeto, então, tivemos muitos resultados. Então, alguns deles aqui. Por exemplo, na primeira etapa, nós tivemos um total de uma amostra de 1.747 crianças, que correspondem a todas as crianças matriculadas na rede pública do primeiro ano do ensino fundamental. Na primeira etapa, então, nós tivemos 64% dessas crianças, que corresponde ao número de 1.119 crianças, com boa acuidade visual e sem nenhuma queixa relacionada à visão. Porém, tivemos 22% de crianças que foram encaminhadas, um número total de 376, que foram encaminhadas ou por baixa acuidade visual, pelo teste de Snellen, ou então por alguma queixa. 14% das crianças não foram avaliadas porque não estiveram presentes em nenhum dos dias que foram feitas as ações. Foram feitas as ações de triagem em vários dias, em diferentes semanas, mas elas não foram encontradas na escola. Então, elas foram mandando bilhetes para elas irem na segunda etapa realizar a triagem. Na segunda etapa, então, tivemos 173 consultas oftalmológicas. Seria, então, um número menor do que o de encaminhados que a gente viu no slide anterior para essa etapa. Por que isso ocorreu? Muitos alunos, no momento, então, da segunda etapa, quando passaram novamente pela triagem, os pais disseram não ter notado nenhuma alteração da visão, as crianças não disseram ter nenhuma queixa e tiveram boa acuidade visual no teste. Então, eles foram orientados somente e liberados já nessa etapa, não passando pela consulta. Dentro das crianças que passaram pela consulta, 64% delas não tiveram prescrição de óculos, 110 crianças. 36% delas tiveram prescrição de óculos, 163 crianças. Um total de 63 prescrições de óculos. dentre as crianças que passaram por consulta e não tiveram necessidade de óculos, nós tivemos 84 delas do grupo da 110 não tinham nenhuma alteração da acuidade visual, somente foram orientadas. porém, a gente teve, como já esperado, a gente tem a prevalência bastante comum, a gente teve prevalência bastante parecida de hipermetropia, miopia e astigmatismo, que são o quê? Alterações da refração. Essas alterações nós tivemos, apesar dessas crianças não precisarem de óculos, foi porque elas tiveram esse diagnóstico leve, então não tinha necessidade. 84 delas não tinham nenhuma alteração. 19 tinham hipermetropia. A hipermetropia é o quê? A hipermetropia vai ser uma condição que nós vamos ter nós vamos ter um olho de forma geral curto. Ele vai ter um olho curto. A hipermetropia é uma coisa bastante comum, geralmente, nos primeiros anos das crianças. Por quê? A condição do olho curto, popularmente dizendo, ela vai ser corrigida com o desenvolvimento e crescimento da criança. então ela tende à leve hipermetropia comum nos primeiros anos, vai diminuindo e tende à normalidade. Bom, tivemos duas crianças desse grupo com leve miopia, a miopia seria o quê? Ela seria, então, uma condição que teríamos um comprimento axial longo do olho. Ela vai fazer com que o quê? Fazer com que o foco posterior principal do olho se forme antes da retina, gerando, então, uma dificuldade para enxergar a longa distância, uma baixa acuidade visual a longa distância. A hipermetropia, que eu não falei, ela vai gerar uma... fazer com que o foco principal posterior se forme após a retina. Isso vai gerar, então, uma dificuldade na acuidade visual a curtas distâncias. O astigmatismo, nós não tivemos nenhuma criança com o astigmatismo dentro desse grupo, sem prescrição de óculos. Porém, o astigmatismo, geralmente, é uma condição que está intimamente... geralmente, está associada com a miopia e a hipermetropia. O astigmatismo vai ser uma alteração da conformação da córnea, que vai levar, então, a essa alteração da refração e vai fazer com que possa acontecer uma distorção da imagem, levando a uma visão distorcida ou até mesmo embaçada. Então, como eu disse, nesse grupo, zero é presença de astigmatismo isolada, porém, três crianças com miopia e astigmatismo juntos e duas com hipermetropia e astigmatismo. Só ressaltando que eu já disse que esse grupo tiveram leves diagnósticos dessas alterações, então, eles não tiveram prescrição de óculos. dentro desse grupo, que foi o foco principal do meu trabalho, as crianças consultadas sem uso de óculos, uma queixa que chamou bastante atenção, dentre todas, foi a de cefaleia. Eles referiram sentir cefaleia em diversos momentos. Alguns diziam ser quando estavam vendo televisão ou computador, muitos eram durante a aula, diversas formas, mas de maneira geral, ela esteve presente em 44 crianças desse grupo de 110, sendo 40% delas. E esteve ausente em 66 crianças, um 60% da porcentagem. Bom, um problema que a gente enfrentou durante o projeto, que a gente já tinha percebido durante o levantamento bibliográfico, foram as faltas. Vários projetos semelhantes em outros estados do Brasil também têm esse problema das faltas. Tivemos algumas medidas para contorná-las. Eu vou falar mais à frente. Por exemplo, na primeira etapa, as faltas foram baixas. As faltas que nós tivemos na primeira etapa, geralmente foram as faltas, geralmente, daqueles alunos que já têm uma baixa frequência escolar. Foram somente 14%, um total de 252 faltas. Então, tivemos a presença de 1.495 na primeira etapa, correspondendo a 86% das crianças matriculadas no primeiro ano na rede pública. Na segunda etapa, já tivemos um índice de faltas muito grande. e foi bem parecido com o que a gente viu em outros projetos. O que a gente tentou contornar nesse caso? Alguns projetos que a gente viu tinham, por exemplo, realizavam ações em horário comercial e dias úteis. A nossa ação, que foi no dia 12 de junho, foi realizada em um domingo e era um feriado. Então, mesmo assim, realizando dessa forma, nós tivemos ainda essa baixa presença. 54% somente de presentes e 46% faltosos. Bom, basicamente, nós tiramos de conclusão do projeto, além da experiência gratificante de lidar com esse grupo e da satisfação deles em todo o processo que a gente foi notar, a gente sabe que, segundo nossos dados, 95% dos distúrbios oftalmológicos podem ser ou apaziguados ou até solucionados com estratégias de promoção de saúde, acompanhamento adequado oftalmológico. Então, a gente entende também esse processo como uma ação conjunta, não só o papel do profissional de saúde, mas uma ação de todas as pessoas que convivem com a criança, como professores e principalmente os pais. e também professores da área da saúde. Então, faz-se necessário todas as ações realizadas no projeto perante a identificação desse grupo que muitas vezes não é tão acompanhado e para que eles possam ter um desenvolvimento adequado da sua visão e mantenham sua máxima acuidade visual por o maior tempo possível, não tendo prejuízos na sua aprendizagem por esse motivo. muito obrigado pela atenção. Agradecemos e parabenizamos o acadêmico Frederico e também os professores Ricardo, Douglas e professor Mário. Alguma pergunta? Muito obrigada. A próxima apresentação será realizada pela acadêmica Raíssa Tuana Balbinot. Boa tarde a todos os alunos, professores aqui presentes. Bom, o nome do meu trabalho é Identificação das Principais Micoses em Instituições Públicas na Cidade de Mato Grosso. Ele foi orientado pela professora Fabiana com colaboração da professora Pâmela. Esse trabalho foi realizado no período de agosto de 2015 até quase outubro de agora, de 2016 mesmo. Então, basicamente assim, vamos começar dividindo entre dois grandes grupos de micoses, que seriam as micoses superficiais e as micoses cutâneas. As micoses superficiais, basicamente, elas atingem a camada mais externa da pele, ela não é invasiva, não causa inflamação nem resposta imune. E a principal nesse tipo é a Pitiris Iverscolor. A Pitiris Iverscolor é causada pela levedura do gênero Malassésia. As lesões vão se apresentar em lesões hipercrômicas ou hipocrômicas, espalhadas normalmente em qualquer região do corpo. A gente encontrou lesões no rosto, no pescoço, nas costas, na barriga, no peito, em várias regiões das crianças. E as micoses cutâneas, que seriam as que ocorrem em pelo, pele, unhas, a gente divide em dois grupos de fungos, que seriam os hermatófitos e a cândida, que é uma levedura. A lesão da cândida, ela é caracterizada por uma lesão mais eritrematosa, com lesões satélites, e normalmente atingem as dobras cutâneas. Então, vai estar na região da axila, região de virila, na bunda, enfim. E as lesões do dermatófito, elas vão atingir, em geral, pelo, então, o cabelo vai ser muito atingido, as unhas e a pele em geral. As lesões características do dermatófito são lesões circulares e o crescimento dela, então, é centrípeto. Então, começa do centro para a borda. A transmissão desses fungos. Esses fungos, em gerais, eles vão estar presentes na microbiota do homem. E, quando ocorre um desequilíbrio entre o fungo e o hospedeiro, pode ser que apresenta uma lesão sintomática. Então, esse desequilíbrio pode ocorrer desde variação de clima, igual na malassésia mesmo. Em geral, a malassésia, ela é assintomática, todo mundo possui malassésia na microbiota e ela é assintomática. Mas, qualquer variação na quantidade de oleosidade da pele pode causar esse tipo de lesão. Então, vai aparecer as lesões em aquelas manchas brancas, principalmente quando a pessoa toma sol, que ela fica mais aparente. Outro tipo de forma de transmissão dos fungos em geral seria de pessoa para pessoa, animal para pessoa, ou de pessoa e solo. E, nisso, a gente divide os dermatófitos nas suas três grandes espécies, que são as zoofílicas, antropofílicas e geofílicas. Então, se a transmissão ocorrer de um animal que é zoofílico para um homem, as lesões normalmente são um pouco mais graves e ocorre uma resposta inflamatória ainda maior. Então, o objetivo geral do nosso trabalho foi realizar o levantamento epidemiológico mesmo, desses principais fungos que causam infecções superficiais e cutâneas nas instituições públicas. Depois disso, a gente também fez uma orientação aos pais, orientações com os alunos, os alunos eram classificados na faixa etária de 3 a 12 anos e a gente também teve alunos com uma faixa etária um pouquinho maior e a gente fazia orientações sobre a transmissão, como era a prevenção, ah, então vamos lavar as mãos bonitinho para não correr o risco de transmitir para os amiguinhos, enfim, a gente fazia todo esse trabalho tentando orientar da melhor forma. A gente, depois que teve os laudos positivos, a gente entregou esses laudos e encaminhou as crianças para as unidades básicas de saúde para possível tratamento. Então, a metodologia geral. A gente fez a seleção das instituições, foram selecionadas 11 instituições de SINOP e dentro disso a gente fez a triagem das amostras positivas. Então, a gente identificava as crianças que tinham lesões com caráter positivo e dentro disso a gente fazia a coleta. Então, a gente encontrou esse tipo de lesão. Essas principais aqui são a jiptiríase, que a gente pode notar as lesões mais hipocrômicas. Aqui tem uma lesão no braço, a lesão das costas, lesão no peito. Essa daqui é mais característica de dermatófito, que a gente pode perceber a lesão circular, essa daqui também de dermatófito, que a gente nota uma área grande de alopécia e a gente também observou entre unhas e entre os dedos e nas unhas lesões que daí, posteriormente, a gente identificou qual era o tipo de fungo que causava. A coleta das amostras foi feita nas lesões da pitiríase e não foi feita raspagem. O que a gente fazia? A gente pegava uma lâmina de vidro que usa no microscópio, fazia a raspagem da pele, tipo só superficial e depois colava um durex. Esse é chamado método de porto e depois esse durex era tirado, colocado na própria lâmina que a gente tinha feito a coleta do microscópio e era analisado no microscópio e a gente observava as lesões, as leveduras, formando pequenos cachos de uva. Já quando era lesão de pele, característica ou de cândida ou de dermatófito, a gente fazia raspagem da pele ou do cabelo ou da unha e depois a gente levava para o laboratório e fazia o exame direto que era com hidróxido de potássio a 10 ou 40%, dependia do tipo de amostra que era, se fosse de cabelo usava 40%, se fosse de pele usava 10%. E dentro disso a gente conseguia ver se tinha alguma estrutura do fungo. E depois também a gente fazia o meio de cultura. O meio de cultura era usado o agar saburô e o micosel e a gente observava, deixava em temperatura ambiente a 25 graus e observava a característica das colônias. Na forma macroscópica dela, a gente observava se elas eram algodonosas, a coloração e depois observava no microscópio acrescentava lactofenol, azul de algodão e observava as características. Esse foi um dos nossos encontrados, que foi o microsporum cânis, que a gente nota aqui, que é uma ifa septada e várias septações, mais de sete. A técnica do microcutivo era para identificar mais além o microscópio, quando não conseguia fazer até essa parte, a gente levava para a técnica do microcutivo, em que você coloca o fungo em um ambiente mais pobre, que seria o agar-batata, e ele vai tentar se reproduzir. Então, vai aparecer suas estruturas de reprodução. E, por último, a prova de urease, para identificar o tipo de dermatófito, se era urease positiva ou urease negativa. Dentro disso, a gente tem os resultados. A gente colheu 498 amostras positivas, isso foi dividido em uma instituição para crianças especiais, em quatro, em cinco instituições da rede municipal, em cinco instituições municipais, sendo uma delas apenas na parte central da cidade e as outras quatro na parte periférica da cidade. Uma escola estadual que também ficava na região periférica e quatro creches, sendo duas na região central da cidade e duas na região periférica. Dentro da amostragem, a gente observou que, nas regiões periféricas, a gente conseguia um resultado, conseguia fazer mais coletas de amostras, tanto de pele, unha, cabelo, com exceção da creche, que teve uma creche que era na região central e também teve um número mais alto de amostras. Então, no total de amostras de pele, foram realizadas 477 coletas, de unha, 18, e de amostra de cabelo, 3. Dentro disso, a gente tem a porcentagem dos fungos que deu, sendo o resultado mais relevante para a malassésia mesmo, que deu 94%, 466 casos positivos para a malassésia, 21 casos positivos para a cândida e 11 casos positivos para a dermatófito, representando apenas 6% das amostras. A gente dividiu as amostras de dermatófito e de cândida por ser mais expressivo e o contágio ser talvez um pouquinho maior, um pouquinho maior não, totalmente maior que o da malassésia, a gente dividiu por faixa etária. Então, na faixa etária de 3 a 5 anos, a gente conseguiu fazer duas coletas de amostras de cabelo, dando positivo para a dermatófito da espécie tricófano mentagrofites e microsporium canis. Na faixa etária de 7 a 8 anos, a gente fez coleta de duas amostras de pele, positivo para microsporium canis, de 8 a 9 anos, uma amostra de pele e uma de cabelo, sendo uma para tricófano mentagrofites e uma microsporium canis. E maior de 12 anos, a gente fez coleta de 3 amostras de pele e duas de unhas, sendo as 5 positivas para microsporium tricófano mentagrofites. Então, dentro disso, a gente percebeu que conforme ia aumentando a faixa etária, a gente conseguia encontrar mais amostras dentro do grupo de dermatófitos. E, em relação às cândidas, isso foi um pouco diferente, digamos assim. Foram os extremos. No extremo maior de 12 anos e no extremo de 7 a 8 anos, sendo que não encontramos nenhum resultado abaixo disso, a gente conseguiu fazer coleta de 6 amostras em 7 a 8 anos e de 12 amostras maior de 12 anos, dando mais quase 60% dos casos. Então, a conclusão total desse... A gente fez análise com outros estudos e, dentro desses outros estudos, a gente percebeu que nossos resultados também bateram. A faixa etária também é mais prevalente em idades um pouco maiores. e uma coisa que até eu não trouxe, não tenho os dados aqui, mas, tanto da cândida quanto do dermatófito, foi mais prevalente no sexo masculino. Nos outros estudos também a gente encontrou isso. Basicamente, o que eles diziam que podia ser a possível causa para ocorrer mais no sexo masculino era pelo fato de, talvez, os meninos um pouquinho maiores não ter tanto cuidado com a higiene, não lavar tanto as mãos, talvez brincar mais com o sujeiro, não ter tanto cuidado. Já nos casos de pitirias não teve nenhuma diferença em relação à idade, sexo, então, em todas as idades, tanto mulheres e homens, a prevalência foi muito alta e não tinha variação nenhuma. Então, o que a gente encontrou? Foi 466 casos para pitirias diversicolor, do gênero malacésia furfur, 11 casos de dermatófito, dividido, sendo 7 da tricóspora e mentagrofites e 4 de microsporium canis, também corroborando com outros estudos que falavam que os mais prevalentes são os dois mesmo, sendo o tricóspora o mais prevalente, aqui deu 57%, e 21 casos de candida. E é isso, essas foram as minhas referências. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Isso. Não. O número de crianças foi muito maior que esse. A gente fez a avaliação basicamente como a triagem era do olho, então a gente fez basicamente a triagem de todas as crianças. O número a gente não anotou certinho, mas acho que foi quase todos davam positivo, mas foi muito mais de 600 crianças que a gente fez a avaliação. Então as amostras positivas que eu coloquei foi no geral mesmo, mas a avaliação foi de muito mais crianças. Então as lesões que a gente colheu positiva, todas fecharam para positiva, mas aí a triagem maior foi bem maior que isso, eu não sei mesmo o número. Mais alguma pergunta? Ali na frente. Oi, Raíssa, parabéns pela apresentação, muito boa, muito interessante os resultados. Aí a pergunta é, vocês, agora que vocês já obtiveram essas respostas, vocês viram a quantidade de crianças que têm infectada por esses fungos, vocês vão dar algum tipo de continuidade no trabalho ou de orientação para as crianças ou para os pais das crianças? ou na escola? Os laudos positivos a gente já encaminhou, na verdade a gente foi entregando para as escolas, então a pitiríase por ser uma, digamos assim, uma doença crônica que não transmite, então a gente passou o cuidado, olha mãe, vai ser difícil de tratar, mas dá para tratar. já no caso do microspório canis que transmite mesmo altamente a cândida também, a gente passou o tratamento e falou, passou o tratamento não, passou, encaminha para a UBS que você tem o laudo explicando qual que é o tipo de fungo que você tem, encaminhamos para a unidade básica de saúde, vai para a sua unidade mais próxima e faz o tratamento certinho. Foi basicamente isso. E daí teve uma das escolas que a gente fez coleta que a gente também o projeto era eu e a Laila só que era dividido, ela fazia parte de enteroparasitas e eu fazia parte de micose. A gente fez uma apresentação mas foi para as crianças, então a gente ensinou, vamos aprender como lavar a mão. Então a gente fez para toda essa escola a gente ensinou como lavar a mão, como ter o cuidado, se for brincar lava a mão, se você ver que tem alguma coisa coçando, avisa o pai que tem alguma coisa. Basicamente a nossa pergunta maior quando a gente fazia triagem é tem algum lugar que coça? Aí a criança ah, coça aqui, coçava em um monte de lugares. Aí basicamente foi daí que a gente acabava achando muitos casos, igual o do braço mesmo, o menino falou ah, eu tenho um negócio aqui, aí chegou lá a gente já olhou e falou ah, certeza que é alguma coisa, vamos ver o que é. então nós gostaríamos de agradecer e parabenizar a aluna acadêmica Raíssa e também as professoras coordenadoras, as professoras Fabiana e a professora Pâmela. A próxima apresentação será feita pela acadêmica Isis Monique Costa Cassini. Boa tarde, eu sou a acadêmica Isis, a minha orientadora é a professora doutora Nádia e o trabalho que eu vou apresentar é sobre a prevalência de dislipidemia infantil no município de Sinop, Mato Grosso. Então, dislipidemia é caracterizada pelas alterações nas concentrações de lípides ou lipoproteínas presentes no sangue que são colesterol total, triglicerídeos, LDL e HDL. Essas alterações elas estão intimamente relacionadas com doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, principalmente na meia-idade, né? Então, por que analisar essas alterações já na infância? Os estudos recentes eles vêm mostrando que essas alterações